Você não entendeu nada Minha língua não liquidifica Minhas mãos não centrifugam Minhas águas não me mudam Você não entendeu nada Minha fome é muito mais que carne É algo ali no dentro que se abre Ele invade de infinito Você cala e eu grito Você deita e eu levito Você nega e eu acredito Nós, os laços e os nós Eu aberto o vinho a sós Nós, os laços e os nós Eu aberto o vinho Eu aberto o vinho a gente Tchau, tchau.